Ele tá sendo procurado, Silvia, é esse homem aí, a polícia na verdade fez a identificação dele, né, um processo aí, uma investigação que já vem aí de muito tempo, a polícia tentando descobrir, até porque esse homem sempre já usava ali um jeito de agir, tentando se passar por um cliente muito bem vestido, como a gente tá vendo aí, com essa pastinha que na verdade tinha sempre uma arma aí dentro, em todo lugar que ele entrava, se passava pelo cliente. O delegado vai estar comigo aqui já, olha, é o momento que ele anuncia ali, né, um assalto. Delegado, quem é esse homem, que a polícia inclusive já chegou a identificar e agora naturalmente tá tentando encontrar, eu sei que é questão de tempo pra poder prendê-lo. Boa noite, doutor. Boa noite, Fred, Silvia e a todos da Record. Então, esse homem é o Felizardo dos Santos Saraiva, indivíduo de 47 anos, né, que desde 2003 tem anotações criminais e essencialmente comete crimes graves, crimes de roubo com arma de fogo, mediante grave ameaça, obriga as vítimas a ingerir medicamentos. Ele tem diversas anotações criminais nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Distrito Federal, Goiás. É importante mencionar que no começo do ano de 2020, ele conseguiu fugir de um presídio de segurança máxima no estado do Sergipe, né, pela ocasião em que ele cumpria pena pelo crime de extorsão mediante sequestro. Desde então era considerado foragido e no início do ano de 2021, em janeiro, ele foi preso em flagrante na cidade de Maceió, entretanto estava usando documento falso e conseguiu se livrar na audiência de custódia. O Felizardo, né, segundo nossas investigações, ele tinha vergonha do nome dele. Então, desde o começo da sua carreira criminal, ele utilizava de nomes falsos, de identidades falsas, principalmente com os nomes de Paulo ou Sandro. Ele possui, em condenações, mais de 50 anos de prisão em condenações, vários processos, inquéritos e andamentos em diversos estados do Brasil e a operação farsante, bem devido ao nome dela, é devida justamente ao Felizardo usar disfarces, né, no intuito de se apresentar como uma pessoa de bem para as vítimas, sempre bem vestido, usando chapéu, né, com a pasta em que ele carregava o revólver e também utilizando o nome falso. Delegado, um desses crimes, que foi inclusive o que a Silvia começou falando, ele chega na vítima, nessa vítima de 59 anos que está tentando vender um imóvel, se passando por cliente. Nessa situação, ele chega a dopar também a vítima, dizendo que queria comprar o imóvel, passa um determinado tempo dentro desse imóvel, não é isso? Justamente, o crime ia ser ocorrido no dia 19 de outubro do ano passado, de 2020, o Felizardo chega três dias antes em Goiânia, negocia a compra do imóvel da vítima, né, e no momento de olhar o imóvel, chega, anuncia o assalto, mediante grave ameaça, obriga a vítima a tomar medicamentos, né, e amarra a vítima, fica sob restrição da liberdade da vítima por cerca de três horas e leva diversos objetos, inclusive o veículo da vítima, que foi abandonado na sequência. Já no dia seguinte, que é o dia 20 de outubro do ano passado, o Felizardo entra numa loja de fantasias, que é o que está, né, né, passando nas imagens nesse momento, anuncia o assalto, né, mediante grave ameaça com o revólver, obriga a vítima a tomar quatro comprimidos de um medicamento, a vítima demora a ficar dopada, ele obriga a vítima a tomar mais medicamento líquido, então, é, depois amarra a vítima e fica restringindo sua liberdade por cerca de quatro horas. Em seguida, leva diversos utensílios da casa, diversos utensílios da vítima, inclusive o veículo da vítima. Na sequência, ele pega o veículo dessa vítima e segue em direção ao nordeste do país. Na cidade de Alagoinhas, Bahia, ele é abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Entretanto, ele furou o bloqueio, trocou tiros com a Polícia Rodoviária Federal e conseguiu fugir pela mata, deixando o veículo e os objetos para trás. Silvio, o homem é o Crois. Dudu, enche a tela para a gente aí, por que é importante, Silvio, nós mostrarmos o Felizardo? Por quê? O Felizardo já se mostrou um homem perigoso, ele é um homem, nesse instante, procurado, já foi identificado pela polícia e o disco e denúncia aí, Silvio, vai ajudar a polícia a colocar esse homem que pode estar por aqui na cadeia, que é o lugar que ele merece estar. Silvio. O doutor, pensa o pai e a mãe quando colocaram o nome de Felizardo, pensaram tantas coisas boas para esse menino, hein? O doutor, pensa o pai e a mãe quando colocaram o nome de Felizardo, pensaram tantas coisas boas para esse menino.